Olá, eu gostaria de cumprimentar todos e a todas. E com esse vídeo eu tenho o mero objetivo de apresentar com a realização da minha pesquisa, que foi desenvolvida durante o ciclo 2022, 2023, sob orientação da minha orientadora Rebeca Ebers. Os resultados aqui apresentados, eles estão relacionados ao ciclo de protestos que ocorreram ao longo da pandemia, sob uma perspectiva interseccional de gênero e raça, tentando compreender o que é que acontecia naquele momento, qual foi o contexto sócio-histórico que conduziu as pessoas, mesmo em um momento de lockdown, em um momento em que a saúde delas estava completamente em risco, a se dirigirem às ruas e reivindicarem por suas demandas, especificamente o grupo de mulheres, e se possível o grupo de mulheres negras, ou o grupo de pessoas negras de um modo geral. Mas isso a gente vai debater um pouco mais para frente. Então, essa é uma análise basicamente descritiva. O banco que foi utilizado para a construção dos dados, codificação dos dados e também para a coleta e depois análise desses dados, o tratamento de cada um deles, ele é construído de maneira coletiva por um grupo, o qual, o Ressossi, que é o grupo que eu integro hoje, o grupo de pesquisa que eu integro, ele faz parte. Como dito anteriormente, o ano de referência, especificamente dessa análise realizada aqui, ele foi o ano de 2020, por ele apresentar algumas particularidades. Por ter sido o primeiro ano da pandemia, e no âmbito do que foi realizado e a forma como foi realizado, cada um desses atos de protesto traz um conteúdo bem interessante para análise científica. Então, a metodologia foi esse banco de protestos e greves no Brasil. O Ressossi, especificamente, ficou responsável por desenvolver a codificação dos dados do Correio Brasiliense. Então, portanto, todos os dados que vão ser utilizados aqui, foram utilizados aqui para essa análise, eles foram coletados do Correio Brasiliense, novamente, tendo como referência o período de 2020. Então, janeiro a dezembro de 2020. Os resultados, eles são muito curiosos, eles apontam para uma diferença muito clara entre aquilo que é demanda no primeiro semestre desse ano e aquilo que é demanda no segundo semestre desse ano. Então, eu tive esse cuidado de fazer essa divisão entre esses dois momentos para conseguir dividir as bases, então, as bases sociais que iam para as ruas e que conduziam esses atos de protesto em cada um desses dois momentos, a quem eram destinados esses projetos também, esses protestos, na verdade, perdão, e quais eram os objetivos para, sim, conseguir compreender se houve uma diferenciação, se houve, por exemplo, o surgimento, de uma nova base social do primeiro semestre para o segundo semestre, a resposta é sim. Houve algumas bases, assim, que se manifestaram como religiosos, ambientalistas, e os temas, eles passam a ser um pouco mais diversos. Então, enquanto, ao longo do primeiro semestre, os eventos de protesto são menores e eles estão concentrados apenas na questão da pandemia, no segundo semestre, as coisas, elas já tomam uma proporção diferente e os temas começam a ser mais variados, inclusive aparecendo temas, assim, que são bem específicos, como, por exemplo, a proteção de ciclistas. Tudo isso é melhor abordado no relatório, espero que tenham gostado e me coloco à disposição.